Agora você é o nosso convidado a acompanhar a estreia da série Supermodelos. Um verdadeiro mergulho nos bastidores e nas histórias do mundo da moda. Um mercado milionário que movimenta o sonho de crianças, adolescentes e jovens ao redor do planeta. Luisa Brunet, Carol Trentini, Fernanda Tavares e outras personalidades do universo fashion revelam o que está por trás de cada flash. E mais, uma entrevista inédita com a Supermodelo que ultrapassou os limites das passarelas. A rainha Xuxa Meneghel. Flashs. Formas. Cores. Fama. Eu botei na minha cabeça que eu queria fazer o meu melhor, eu queria dar o meu melhor, eu queria ser a melhor e acabei conseguindo. Porque os olhos de tantas meninas e meninos brilham pela carreira de modelo. Fiquei assim, encantada com as modelos e com tudo. E toda vez que eu vejo, eu me arrepio, eu tenho vontade de estar lá. Então, acho que assim, é um sonho muito grande. Desculpa. Por que você se emocionou? Por que você se emociona? Como muitos escolhem direito, engenharia, eu escolhi trabalhar como modelo. Então, esse é o meu objetivo. Tudo que eu fizer na minha vida, todos os estudos e a preparação vai ser focado em trabalhar como modelo. Para dar grana para a minha família, eu queria trabalhar para ajudar a minha mãe e meu pai. Eu queria trabalhar para poder dar presente para os outros. Esse era o meu intuito de criança, sabe? A promessa de cachês milionários. Tem que pensar que em algum momento da vida dela, ela vai faturar 400 mil dólares por ano. Na boa, a gente ganhava muita grana. A gente ganhava 8 mil reais por dia. Eu chegava em casa e dizia, o que eu vou fazer com tanto dinheiro, cara? Onde é que eu vou botar isso? O que me chamou a atenção nesse caso é que eles conseguiram fazer uma seita. E meu filho conseguiu fugir. Mas por que meu filho fugiu? Porque acordou de madrugada com Antônio José em cima dele, violentando ele. Tinha um contrato e eu não podia ter saído, só que era uma agência que era nítido que eles estavam me enganando. Eu saí devendo 70 mil dólares, uma menina de 17 anos que não ganhava nem 10, assim, cada trabalho, sabe? Algumas pessoas conhecidas, alguns políticos, algumas pessoas com grana, escolhiam as modelos e diziam, eu quero essa. E aí essa agência ia lá com um contrato, como se fosse um contrato de trabalho. E pensando, será que depois eles iriam me matar? Será que depois disso ia ser só um jantar? Será que ia ser uma transa? Será que ia me calar? Existe, tá? Não era uma coisa normal, tanto é que a Luísa passou, eu passei e acredito que algumas modelos também passaram por isso, mas as pessoas têm medo de falar. Qual é o lado feio do mundo da beleza? É uma indústria muito cruel, sabe? É uma indústria muito, que oscila muito, que lida muito com o teu emocional direto. Então é quase como se tu fosse, tu é modelo, mas tu tá ali do lado avesso, assim, sabe? Como enfrentar a pressão pelos padrões estéticos impostos pela moda? Fui cancelada de desfiles, por causa de medida. Então isso pra mim era um sofrimento. Chega a ser cruel também, né? É cruel, é muito cruel. Até hoje eu não consigo ver uma fita métrica. O maior trauma que eu tenho na minha vida é uma fita métrica. Que juro, porque eu via uma fita métrica, era tipo... Eu falava, não, 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 eles vão me medir. Como combater o preconceito por trás dos flashes? As modelos naquela época, elas tinham carimbo na testa de que eu sou disponível, inclusive. Os homens achavam que modelo era prostituta. Porque achar que por ser sensual, você tá disponível pra outras coisas. Aí você tem que saber de blight, tipo, de assédio. Foi o que eu fiz a vida inteira. Uma estrada sinuosa. E com corrida. Algumas meninas acham que chegando em São Paulo, virando modelo, três meses depois elas vão estar na capa da Vogue. Isso não é real. Uma carreira de modelo, ela tem muita batalha, ela tem muita conquista, tem muito chão pra trilhar. Não é toda vez que tem um Pelé, não é toda vez que existe uma Gisele. Afinal, quais são os segredos pra se tornar uma supermodelo? Não existe milagre, não existe mágica neste mercado. O que existe é esforço, talento, atitude, conhecimento e apoio da família para chegar ao sucesso. O que você vê nas pessoas é algo que tá acima da beleza delas, que é o carisma pessoal. Pode ser o destino delas, que pode ser aquilo que se manifesta. Eu passei por um momento assim, onde as pessoas não me aceitavam como brasileira, não me aceitavam como modelo, porque eu sempre fui rechuchuda, não me aceitavam como manequim, porque eu nunca fui tão alta. Então eu acho que as minhas conquistas, o que eu conquistei no mundo, tanto da fotografia como da passarela, no mundo artístico, foi pra mim um grande marco. O meu temperamento é um temperamento de luta a vida inteira, sabe? De enfrentar o que eu acho errado. Eu só fiquei ali porque realmente eu acho que eu fiz por merecer. Mas ter esses traços facilitou pra eu ingressar. É uma carreira muito difícil por causa disso, porque é uma pressão muito grande. Então eu falo que essa é uma carreira que você tem que amar, que você tem que ter realmente aquele sonho. Aquilo tem que fazer parte de você. Em quatro episódios inéditos, a equipe do CNN Séries Originais traça uma linha do tempo com a evolução e curiosidades do mundo da mota. Linda, sim. Rostos e nomes que se tornaram referência no universo fashion. Luz na passarela está na hora do desfile dos sonhos. O sonho realmente é muito forte, porque imagina você vir do interior, você depois morar no subúrbio do Rio de Janeiro e depois você conquistar o Brasil e conquistar vários lugares fora do meu país também. Sucessos. Ilusões. Acho que nunca vou superar esse 100%. E inclusão. Agora é obrigatório ter 50%, negra e 50% branca. Então se tornou obrigatório. Onde tinham estilistas que falavam que preferiam pagar multa do que escolher negra. Eu acho que é quebrar barreiras e poder mostrar pra todas as transexuais que nós podemos ser o que a gente quer, que nós podemos fazer o que nós quisermos. E é isso. A partir de agora, os flashes dão luz a eles. Os super modelos brasileiros que conquistaram o mundo. sonho. No dicionário, ação ou efeito de sonhar, de reunir no pensamento imagens e ideias que aparecem no decorrer do sono. Tudo pode ser. Mas o sonho que a gente está falando é diferente. Sonho sempre vem pra quem sonhar. É o sonho que a gente sonha acordado. É um objetivo. Uma meta. Tudo que tiver que ser. Eu vou conversar agora com uma supermodelo que realizou muitos sonhos e ultrapassou os limites do mundo da moda. A rainha, Xuxa Meneghel. Xuxa, eu me lembro que eu entrevistei, já tive a oportunidade de te entrevistar duas vezes e me lembro exatamente dessas oportunidades que a sua vida era sempre muito corrida. Eu tinha tempo pra te entrevistar, era geralmente 20 ou 15 minutos. Eu estou te dizendo tudo isso pra saber hoje como está a sua vida. Você ainda tem essa correria na sua vida? Não, e graças a Deus que não. Porque eu não tenho mais esse pique também. Eu acho que também uma das coisas que as pessoas têm que ver e têm que aceitar que quando você está trabalhando tem um momento da sua vida que tem um pique, a parte alta. E eu acho que nos anos 80, entre os anos 80 e 90, eu tive esse pique. Eu acho que é normal a gente começar, fazer assim, assim, e depois a coisa ir diminuindo. Isso é totalmente natural. De olhos maquiados, sorridente, iluminada. Xuxa nos recebe em um estúdio montado na casa dela. O nosso tema é sobre sonhos, supermodelos e sonhos. Você é uma ótima referência pra gente, você é uma estrela que realizou muitos sonhos. E eu queria começar falando dessa entrevista, voltando no tempo, pra falar do sonho, do sonho quando ele ainda provavelmente nem existia ainda, lá em Santa Rosa. Eu saí de lá nos anos 70, né? Então eu tinha acabado de fazer sete anos, não era um oito. E até os meus sete anos, eu não imaginava realmente em ser modelo, ou ser apresentadora, ou ser quem eu sou, ou me transformar em o que eu me transformei, como ser humano, como mãe, como tudo. Eu vivi tanta coisa que eu, como eu respeito a história das pessoas, eu também respeito a minha história. Uma história de uma estrela, das passarelas, dos palcos, e da TV. Maria da Graça é o nome de batismo de um apelido que todos conhecem. Xuxa. Natural da pequena cidade de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Eu saí de um lugar muito pequeno, muito lindo. Santa Rosa é uma cidade linda, é uma cidade que até hoje, quando eu falo dela, eu me emociono, eu fico feliz em ter vivido, em ter nascido, e ter essa origem, essas raízes todas de Santa Rosa. Nossa equipe viajou até a cidade da Rainha dos Baixinhos. Na casa em que Xuxa nasceu, muita coisa continua intacta. O berço, em que ela dormiu, o local das orações, é praticamente um santuário de lembranças. O barro vermelho, as flores, o cheiro, as frutas, ou seja, é a minha infância, são as minhas férias, a minha adolescência, é a minha vida isso daí. Xuxa cresceu em uma família unida de classe média. A mãe era dona de casa e o pai era militar. Ela, a caçula de cinco irmãos. O apelido foi dado pelo irmão Vladimir, o Vlad. Xuxa viveu uma infância simples e sonhava em ser veterinária. Eu só queria ser veterinária. Não tinha muito essa coisa, tipo, quero estrelato. Depois eu comecei a ver que eu podia ganhar alguma grana. Aos sete anos, Xuxa deixou as flores e os bichos em Santa Rosa e partiu para o Rio de Janeiro. Quando eu fui para o Rio, a única coisa que eu gostava era de aparecer. Sabe essas coisas de criança mesmo? Em aniversário, eu dava um jeito de não ficar atrás, eu queria ficar na frente até da aniversariante ou perto da aniversariante. Eu queria aparecer, eu não sabia nem o que era, qual era o intuito disso tudo. A vontade de ser vista logo ganhou novos contornos e mais objetividade. Xuxa queria realizar os sonhos da família. Eu queria trabalhar para ajudar a minha mãe e meu pai. Eu queria trabalhar para poder dar presente para os outros. Esse era o meu intuito de criança, sabe? Era a minha vontade de dar presente para quem eu gosto. Xuxa foi descoberta despretensiosamente em um trem. Eu não fui para uma agência, eu não tirei foto, eu não busquei isso, eu estava no trem e uma pessoa me achou que eu poderia ser modelo e me seguiu, foi até a minha casa, pediu uma foto para a minha mãe, eu já tinha 16 anos, 15 para 16 anos de idade e a minha mãe deu uma foto e eu com 13 anos de idade. Uma foto, alguns ensaios e Xuxa não parou mais. É uma coisa muito doida, eu acho que quando tem que acontecer, acontece, porque eu acho que teu destino já está reservado, marcado. Às vezes, as pessoas demoram um pouco mais porque pegam caminhos errados ou... Mas já está, o que está reservado para você, isso, na minha opinião, já estava reservado. O auge, como modelo dos anos 80, trouxe uma rotina exaustiva. Eu cheguei a ver em casa tão cansada que eu não queria nem tirar a maquiagem por completo direitinho, sabe? Porque eu já sabia que no outro dia eu já tinha que acordar e me maquiar, então eu falava vou tirar um pouco a pele, mas já vou dormir com o olho feito. Eu fotografava diariamente, eu acho que não teve uma pessoa que tenha fotografado tanto. Eu e a Luísa, na realidade, foram os modelos que mais fotografaram nos anos 80. Ao lado da amiga Luísa Brunet, Xuxa emplacou capas de revistas, participou de ensaios, brilhou. Era só eu e ela, eu e ela nas calcinhas sutiã. E para que isso acontecesse, a gente fotografava, assim, muito. Ela fotografava muito. A gente está falando de eu fazer foto, tipo, começar de manhã e até de madrugada. A gente parava só para comer, voltava, tomava um banho, descansava uma, duas horas e voltava a fotografar de novo. Era fotografia de domingo a domingo. Muito trabalho e muito dinheiro. A gente fazia de três a quatro desfiles por dia, eu e ela. A gente já saía dali com o dinheiro na mão, vivo. Famos assim, cara, a gente vai ser roubada. Tipo assim, oito mil, seis mil reais, que até hoje é dinheiro. Eu estou falando isso nos anos 80. A gente ganhava oito mil reais por dia. eu chegava em casa e dizia, o que eu vou fazer com tanto dinheiro, cara? Onde é que eu vou botar isso? Eu não sabia nem o que eu ia fazer. E a gente ganhava demais, eu e a Luísa. Nessa história, Xuxa e Luísa Brunet ganharam muito mais do que dinheiro. Uma amizade verdadeira em um universo tão competitivo. eu fui apaixonada mesmo por ela, assim, tipo, a vê-la como minha irmã mesmo, sabe? E ela também, ela me cuidava como se fosse a irmã mais nova dela, sabe? Tipo, tapando o lençol, dava beijo na testa, ia dormir. A gente não queria ter quartos separados, uma cuidando da outra. É bom ter amigos, sabe? Nesse mundo que pouco provável que as pessoas tenham, né? Porque é muita competitividade, é muito ego, é muito difícil as pessoas serem verdadeiras. e quando você tem a possibilidade e o privilégio de ter uma amiga tão próxima que você faz uma dupla, é maravilhoso. Acho que eu fui uma privilegiada em ter a chute do meu lado durante tanto tempo. Juntas, elas enfrentaram um mercado que exigia um padrão estético difícil de alcançar. A gente começou a se fotografar muito junto, tanto que as pessoas olhavam e diziam assim, nossa, vocês se parecem. Ou seja, mesmo ela sendo morena ou sendo loira, a gente era parecida, porque a gente já fazia as mesmas posições, a gente já, tinham a mesma energia. Tinha uma panelinha das manequins, tinha uma panelinha das magras que não botavam a gente, das altas que não botavam a gente. Então a gente falou, ah é, então vamos fazer eu e você só uma panelinha só. E a gente seguiu de mão dada e a gente fez muitos trabalhos juntos. Trabalhos que fizeram o Xuxa aprender na prática sobre a arte de modelar. A modelo, ela é uma atriz sem o microfone para poder dizer. É diferente quando você tem um assunto que você fala, ah, eu estou feliz. Você fala, ah, eu estou feliz. Não, a modelo não pode dizer isso, tem que dizer isso no olhar, no sorriso verdadeiro. Ou então diz assim, nossa, agora eu estou fazendo uma gótica, uma tal, tal, então você tem que vender no olhar aquela coisa de tal, bababá. Eu acho que brincar com personagens dentro de você, eu adorava isso. Eu adorava, imagina, você faz de conta, usava imaginação o tempo todo. E aí depois eu saí dessa coisa de modelo e manequim e fui para a televisão onde eu também fazia de conta brincando com criança. A brincadeira de atuar virou coisa séria e Xuxa alcançou o topo, brilhando também na televisão. Ganhou fama como apresentadora de programas infantis. Chegou uma hora que eu tive que escolher. Sorte minha por eu ter escolhido ficar no Brasil e investir como apresentadora, mas eu acredito que teria sido muito rápido. E eu só estou na televisão já vai fazer quatro décadas. Xuxa também embarcou na carreira de atriz e se consolidou como cantora. de amizade quando que lá atrás você menina percebeu, deu um estado para você mesmo que você percebeu que deu certo, que o sonho se tornou realidade. Então, pergunta muito boa porque realmente não tinha agência naquela época. Eu fui ser só agenciada fora do meu país que foi a Ford Models. Eu acabei, como eu te disse, fotografando de domingo a domingo. Eu reparei, eu notei que eu comecei a fazer, vamos dizer assim, sucesso, né? É quando eu conseguia comprar um apartamento que meus pais estavam morando para que ele, meu pai, não pagasse mais. Comprar o meu carrinho. Eu comecei a ver quando eu comecei a poder a dar uma vida melhor para os meus pais. A rainha dos baixinhos lembra que o namoro com o rei Pelé também ajudou a fazer com que ela ficasse famosa. Quando eu namorei o Pelé, que eu tinha 17 anos, que a minha imagem começou a ficar conhecida com o meu nome, eu vi que ali também deu um pulo muito alto porque é ruim você ser rotulada, namorada de alguém, ou namorado de alguém, mas ao mesmo tempo para mim foi uma coisa muito forte, muito grande, porque o nome virou quase que uma marca. Uma marca com números impressionantes. Xuxa vendeu mais de 50 milhões de discos no mundo todo. O disco Show da Xuxa 3 entrou no Guinness Book como o álbum mais vendido da história. Com quase 4 milhões de cópias comercializadas, ela também atuou em 20 filmes e levou mais de 37 milhões de pessoas aos cinemas. O filme Lua de Cristal foi o mais assistido no Brasil no ano de 1990. O filme que fala de sonhos. Sonhos vividos na carreira de modelo e materializados em mais de 3 mil capas de revistas. Conquistas e números que aos poucos foram deixando os rótulos para trás. acreditou e contou com o apoio da mãe. Dona Alda, carinhosamente chamada de Aldinha. Não podia chegar em lugar nenhum se eu não tivesse tido a minha mãe para ser a minha equipe, aquela que teria, tipo, vou te fazer uma comida boa, vou arrumar tua caminha para você dormir, você gosta disso, eu vou estar aqui contigo, se você quiser um ouvido, eu tenho um ouvido, se quiser uma palavra, eu tenho uma palavra, se quiser um abraço, eu tenho um abraço. Ou seja, ela era e foi e é a pessoa mais importante. E eu acho que é quem não tem uma Aldinha na vida, uma mãe, que procure um amigo, que procure uma avó, uma avô, uma pessoa, que seja isso, porque é muito importante, Evarista, é muito importante você, em qualquer profissão, você ter o apoio de alguém, é uma pessoa que acredita em você e está perto de você. O apoio incondicional de Dona Alda foi fundamental para a Xuxa construir uma carreira sólida de supermodelo. Enquanto as pessoas falavam, olha, ela vai ser modelo, ela vai, sei lá, se prostituir, ela vai engravidar, ela vai se drogar, e ela dizia, se ela se prostituir, eu vou estar do lado dela, se ela se drogar, eu vou estar do lado dela, se ela engravidar, eu vou cuidar do filho dela. Mas eu sei que nada disso vai acontecer, porque eu sei a filha que eu tenho, e parará, tarará, e comprava briga, cara. Quando as pessoas vinham com droga para me oferecer, eu dizia, não, eu não posso, sabe, nossa, fazer qualquer coisa errada, eu não posso decepcionar a minha mãe. Antes de qualquer coisa, eu não queria decepcionar a pessoa que mais acreditou em mim. Xuxa desviou dos atalhos e seguiu na estrada que sonhou. Tive oportunidade de fazer coisas erradas, ou coisas ruins, ou coisas que hoje em dia a gente poderia ver que poderia ter ido para um caminho completamente diferente. Tive, mas eu dizia, não, porque eu não queria decepcionar a pessoa que mais acreditou em mim. Dona Alda morreu em 2018, aos 81 anos, após uma luta de 17 anos contra o mal de Parkinson. Mas o legado da maternidade permanece vivo dentro de Xuxa. Você hoje é para a Sasha o que a sua mãe foi para você? Nossa, eu tento tanto, mas eu não chego nem perto da unha dela. Eu vejo uma coisa muito legal na Sasha. Ela já veio pronta. Ela escolheu ser minha filha. Eu tenho essa certeza absoluta. Ela já veio com esse DNA todo e esse inconsciente, subconsciente, consciente dela que ela sabia onde ela estava se metendo. Xuxa é mãe de Sasha, fruto do seu relacionamento com o também modelo Luciano Zafi. Sasha tem 22 anos e hoje dá seus primeiros passos no mundo da moda. Ela usa isso para tirar proveito e crescer na profissão dela que é de desenhista, de fashion design. Ela não está seguindo o mesmo caminho meu, porque o meu eu era, tipo assim, quero ser modelo, quero ser manequim, não vejo como o mesmo caminho. Um caminho diferente, mas parecido com o que Xuxa percorreu ao lado da mãe, Donaldinha. A rainha dos baixinhos é um porto seguro para Sasha. Eu acho que em qualquer profissão a família é muito importante porque a gente precisa desse, dessa base, né? O ser humano erra. Errar e voltar para cá, dizer, mãe ou pai, eu errei. E receber um abraço, receber uma coisa, tá bom, tu errou, mas a gente está aqui contigo. Quem também encontra esse acolhimento em casa é uma outra menina sonhadora. Loira, de olhos claros, nascida na mesma cidade da Xuxa. Aos 19 anos, Gabi Roque tem o apoio da mãe para tentar se tornar uma supermodelo. Eu acho que ela é essencial. Provavelmente não teria chegado até aqui se ela não estivesse comigo. Eu acho que o principal papel é dar apoio. Gabi sonha em trilhar um caminho parecido com o da Xuxa. A Xuxa, desde nova, trabalhou muito e estudou bastante para ela chegar onde ela chegou. E isso me inspira. Também o fato dela representar a nossa cidade, né? Eu espero algum dia poder fazer isso aí ao redor do mundo. A vontade de sair de Santa Rosa e desbravar o mundo é grande e é alimentada pela história da rainha ouvida em todos os cantos da cidade. A gente, desde pequeno, cresce, né? Ouvindo as histórias e conhecendo a casa, o pórtico. Então, eu acho que é um sentimento de orgulho, na verdade, de ter nascido na cidade onde ela morou, onde ela nasceu. É inspiração também, orgulho e inspiração. Gabi sabe como Xuxa conseguiu transformar sonhos em realidade. paciência e persistência, eu acho. Porque ela começou cedo. Então, eu estou há seis, sete anos trabalhando e estudando, e isso requer muita paciência e persistência. Então, isso eu acho que é uma característica que ela teve e que eu tenho também. Santa Rosa parece mesmo uma terra especial para quem sonha em ser modelo. Mas será que um raio cai no mesmo lugar duas vezes? Eu tenho certeza que um raio pode cair em mais de uma vez com certeza no lugar, principalmente quando a gente fala do Rio Grande do Sul em geral. Mas Santa Rosa, vamos falar de Santa Rosa, é um lugar onde tem uma mistura muito grande. Como chegar lá também? Para que essas portas se abrem, primeiro ela precisa acreditar nela, segundo, ter pessoas próximas dela que acreditam nela e nunca deixar que alguém diga isso você não vai conseguir, você não vai poder, não dá certo. Não deixa, não deixa que isso aconteça porque eu acho que já vai e vai, a coisa vai. Gabi é uma Xuxa no passado. Sonha alto, mas com cautela. Sou sonhadora, mas com os pés no chão. A menina, do interior do Rio Grande do Sul, toca a carreira com foco e determinação para que um dia possa olhar para trás com o mesmo orgulho da Xuxa. Orgulho de rainha. Agora eu estou no momento de ver tudo que eu conquistei e dizer, caracolos, como eu fiz coisa boa, como eu vivi coisas legais, sabe? Olha só, vim de Santa Rosa, comecei como modelo, olha só, vivi no subúrbio, olha tudo isso que eu conquistei, sabe? Olha o carinho do público que eu ainda tenho, cara, olha que loucura, que privilégio é esse, que poucas pessoas podem ter o que eu tenho, sabe? Então é muito gratificante, a palavra realmente é essa, gratidão por tudo que eu já vivi e vivo. Xuxa, eu terminei, o tema dessa reportagem é sonho, para mim é um sonho poder te entrevistar, você ainda tem algum sonho ainda para realizar na vida? Ah, ser avó, não querendo, tipo, já adiantar uma coisa no tempo dela, mas eu quero ser avó, imagina, eu quero ser avó, quero curtir agora, meus netos, meu Deus do céu, eu que tenho sempre meus baixinhos em mão, agora ter a minha baixinha e meu baixinho com a cara da minha filha, com o DNA da minha, vai ser muito bom. Depois da Rainha dos Baixinhos, é impossível falar de moda sem citar a Rainha das Passarelas, Gisele Bündchen. A top model, admirada em todo o planeta, tem seu maior fã na pequena cidade de Horizontina, no Rio Grande do Sul. É o pai dela, seu Valdir Bündchen. Ela tinha uma convicção, pai, eu nunca quero voltar sem buscar aquilo que eu vim fazer aqui. Eu quero ter sucesso nesse trabalho. Gisele Bündchen alcançou o topo da moda. A super modelo chegou aonde poucos chegaram. já estampou mais de 1.200 capas de revista em sua carreira de duas décadas. Foi eleita pela revista Rolling Stone a mulher mais bonita do mundo. E pela Forbes, a modelo mais bem paga do mercado entre 2000 e 2016. Tanto glamour não fez a modelo esquecer as origens desse sonho. Para conhecer a história da vida de Gisele Bündchen, nossa equipe viajou até a cidade de Horizontina, no interior do Rio Grande do Sul. Quem nos recebe é alguém que conhece a top model como ninguém. Valdir Bündchen, pai de Gisele. Ela tinha convicção das coisas que fazia, né? Então por isso que eu te digo, você nunca pode querer ensinar quem quer que seja. Você pode sinalizar a lógica sim ou não, concordar ou não discordar, mas o caminho sempre é feito por aquele que faz a escolha, né? Gisele fez essa escolha. Apostou no sonho de ser modelo desde pequena. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabia de que você teria de uma hora para outra uma pessoa com uma ascensão tão rápida e de forma tão abrangente. A vida na passarela começou com a preocupação do pai para que as filhas soubessem desfilar no aniversário de debutante. Havia esse curso para quem quisesse aprender o caminhar, etc e tal, né? Mas o que seria apenas uma voltinha pela passarela se transformou no caminhar da vida de Gisele. Logo no primeiro dia de curso, a modelo se destacou. O Wilson foi quem viu, ele é que estava dando o curso. Ele é que viu que essa menina tinha, assim, todas as características para ser de forma corporal, de caminhar, etc e tal, né? De uma modelo. Gilson Stan é considerado um dos maiores descobridores de modelos do Brasil. É reconhecido mundialmente por ter orientado supermodelos como Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio e Caroline Trentini. Quando bati o olho na Gisele, gente, eu vi ali um potencial incrível e no segundo dia eu comentei que ela poderia ser uma das melhores modelos do mundo. Não sei, é um feeling, uma coisa que eu senti muito forte. O feeling de Gilson foi o pontapé inicial de uma carreira que decolou numa velocidade meteórica. Logo, um mês depois do curso, eu trouxe ela para São Paulo numa excursão com outras meninas também. Apresentei para a agência Elite na época que tinha aqui no Brasil. Não deu outra, né? Logo, ela foi convidada pela Elite e ali começou uma nova história. uma nova história que não agradou o seu Valdir logo de cara. E quando ela chegou em casa me contou tudo isso e eu fiquei muito chateado porque eu nunca esperei ter uma filha modelo. Isso para mim cheirava um desconforto e produzia desconforto. Mesmo desconfortável, seu Valdir fez questão de se fazer presente e mergulhou no mundo de modelos para proteger a filha. então eu fui junto a São Paulo ver como é que era o mundo das modelos. Eu pesquisei isso, né? E esperei um tempo para entender assim com maturidade se era isso mesmo. E depois de passados quase dois anos quando aquilo ficou claro que realmente tinha tudo a ver o Dilson estava certo e eu estava errado, aí nada mais tinha que ser feito a não ser deixar o universo conspirar a favor. E conspirou mesmo. Para Dilson, Gisele se diferencia em vários aspectos. E a Gisele me impressionou pelos traços dela, pela beleza e também pela personalidade que ela demonstrou durante o curso. eu vi que ali tinha algo muito incrível, muito forte dentro dela. Algo forte que fez um sonho se tornar realidade. Sempre falo que a Gisele representa para o mundo da moda o que o Pelé representa para o futebol. Não vai aparecer outra Gisele. O pai de Gisele relembra as conversas que teve com a filha antes da modelo seguir carreira internacional. Uma coisa é você ser conhecida no Brasil, outra coisa é você começar uma coisa totalmente nova numa terra que você não tem a mínima ideia de como funciona. Mas era um desafio que ela queria fazer e fez. E fez muito bem feito. Seu Waldir, uma hora, deu o braço a torcer. A ascensão dela foi muito rápida. Ela se tornou a melhor modelo do Brasil. Em questão de dois anos, isso foi muito rápido. a família sempre esteve ao lado de Gisele. Sempre teve uma irmã, uma mãe, alguém sempre esteve com ela nos primeiros cinco anos lá que ela esteve nos Estados Unidos. Porque o mundo é o mundo. Ele é complexo. Ele é desumano às vezes. e a família precisa dar esse suporte, essa retaguarda emocional. Segundo Dilson Stein, essa retaguarda emocional é um fator essencial para transformar sonhos em realidade. Eu sempre falo que o apoio da família é fundamental. É a base de qualquer pessoa para poder, para que ela possa trabalhar com mais tranquilidade, com motivação. Esse apoio da família é realmente fundamental. Dilson também já esteve do outro lado, dos que precisam ser vistos. Ele já foi modelo e contou com a ajuda da mãe. Minha mãe sempre me apoiou, sempre me incentivou, foi a pessoa mais importante para eu poder realizar esse sonho. Só quando tive 20 anos de idade para fazer um curso de modelo. E ali eu comecei a realizar meu sonho. Ele trabalhou dois anos como modelo até descobrir um novo talento. Fiz vários comerciais, desfiles, algumas campanhas. Fui convidado para ministrar um curso em Horizontina. Treinador de modelos, olheiro, mentor. Dilson começou do zero, teve uma infância difícil. Eu vendia meus picolés e sorvetes todos os dias e eu ficava imaginando um dia poder ter uma casa como aquela. Eu lembro que eu não podia comprar nenhum tijolo daquela casa naquele momento. E fiquei dois anos vendendo picolés e visualizando e acreditando que um dia eu poderia ter algo parecido. Tijolo a tijolo, o sonho virou realidade. Eu sempre falava que um dia ela seria minha e eu consegui realizar esse sonho quando eu tinha 38 anos de idade. 28 anos depois de eu ter começado a vender picolé e aquele sonho daquela criança, conseguir comprar a casa e realizar o meu sonho que foi algo assim incrível. Eu sempre falo que sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Então sonha grande para obter grandes resultados. realizou os próprios sonhos e os de muita gente. Eu felizmente consegui realizar os sonhos de milhares de meninas e meninos, de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Um desses a gente consegue ver materializado, estampado nas revistas. Gisele Bündchen. A carreira da top model mais reconhecida do mundo traz orgulho para os profissionais da área. E também engrandece a família de quem viu essa estrela nascer. Imagina se você tivesse na sua família uma pessoa que a grande parte do teu país tem admiração pelo que ela faz e pelo que ela significa e se tornou. Você não pode imaginar que eu não sinto um orgulho incrível disso. Gisele Bündchen é um porto seguro para a família e também para as amigas. Ela está presente nas memórias de uma outra grande estrela da moda Fernanda Tavares. A supermodelo conta como Gisele foi importante para que ela realizasse o sonho de desfilar nas passarelas mais importantes do mundo. eu lembro que várias situações que eu precisei dela ela me ajudou financeiramente ela me ajudou com agência ela me ajudou sabe ela sempre foi a pessoa que estava ali quando eu precisava então é uma pessoa que eu amo muito que eu tenho muita gratidão e fora a amizade mesmo de moleca de criança. O encontro que aconteceu na primeira seletiva da modelo Fernanda Tavares. Eu lembro que quem participou desse concurso comigo foi a Bint e eu lembro que ela tirou segundo lugar e ela tinha uma amiga Patrícia Patrícia Silveira e a amiga não foi classificada também ficou igual a minha assim entre as 20 e eu lembro que a Bint chorava 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 ai porque ela que merecia ter em segundo lugar e eu olhava para ela a gente tinha acabado de se conhecer e eu falei gente que louca fica chorando né desde então as duas dividiram as passarelas em muitas fases da vida em uma profissão que exige um amadurecimento precoce Liliana Gomes é fundadora de uma das maiores agências de modelos de São Paulo ela acompanhou de perto o percurso de Fernanda Tavares Fernanda era incrível ela é uma mulher maravilhosa mas eu acho que muito sucesso dela foi o trabalho que a mãe dela fez por trás de promover de fazer com que ela tivesse força de fazer ela acreditar eu acho que sempre atrás de uma modelo tem a família ou tem alguém que incentiva entendeu o apoio da família ajudou Fernanda a encarar desafios de gente grande desde bem pequena com 14 anos aí eu já saí de Natal pro mundo né o primeiro teste em São Paulo veio um balde de água fria não fui nenhuma das selecionadas assim tipo eram 20 meninas fiquei só entre as 20 e aí ok fiquei um pouco triste óbvio mas assim não foi nada que também me fizesse desistir né desse sonho comecei em 95 que eu fui pra São Paulo então 95 96 e 97 foram 3 anos extremamente difíceis assim na carreira sabe foram anos que eu parei de estudar em 95 mas eu vou te falar foram 96 97 foram 2 anos assim que tipo pra mim eu falava assim o que que eu fiz passo a passo ela começou a colher bons frutos e aí quando eu cheguei lá em Paris demorou alguns meses assim quando eu me vi eu cheguei em abril quando foi em julho eu me vi na capa da Volta Francesa tipo assim falei caraca tipo pra ir a esse lugar que eu não queria vir né aos 40 anos de idade Fernanda já trabalhou para as marcas mais importantes do mercado e foi considerada uma supermodelo ganha altos salários e é conhecida mundialmente a primeira utilização de que se tem conhecimento do termo supermodel foi no ano de 1940 em um manual de modelos escrito por agentes da época Lisa Fonsa Greives é considerada por várias fontes da indústria da moda como a primeira supermodelo do mundo no auge da fama ela estampou mais de 200 capas da Volta e ajudou a revista a se tornar uma referência no mundo da moda um espaço que todos querem ocupar em uma capa que você faz um trabalho específico com um fotógrafo incrível é aquilo que você precisa pra dar um salto as pessoas não sabem nem quem você é mas eles querem aquela menina daquela capa mesmo depois de chegar no auge a supermodelo continuou sendo muito cobrada pelas medidas do seu corpo mesmo tendo feito capa capa de várias revistas editoriais ainda sofri muito com essa coisa que você perguntou da medida a pressão que Fernanda sofreu pra se encaixar nos padrões exigidos pelas agências de modelos vai ser um dos temas do terceiro episódio da nossa série essa é uma carreira que você tem que amar que você tem que ter realmente aquele sonho aquilo tem que fazer parte de você amor dedicação e sorte são alguns dos elementos que fazem do sonho uma realidade eu tive sorte eu dei certo eu estava na hora certa no lugar certo mesmo passando esses três anos que eu passei iniciais que deram foi tudo errado mas eu acho que aqueles três anos foram necessários pra me dar essa força toda de quando eu chegar ali quando eu conseguir saber que não foi fácil eu valorizei muito o meu dinheiro valorizo até hoje o meu dinheiro sabe assim porque eu não ganhei dinheiro fácil então também não gasto meu dinheiro fácil mais madura Fernanda hoje alimenta mais um sonho fazer as pazes de vez com o passado passei por tanta coisa eu acho que ainda tem resquícios ali pra serem resolvidos então eu espero que daqui a dez anos isso tudo já esteja limpo, tranquilo na minha cabeça eu só vivo em paz assim com tudo super modelos como Fernanda Tavares e Gisele Bündchen são grandes fontes de inspiração pra quem está no início da carreira Raíssa tem 15 anos mas já sabe bem o que deseja eu fiquei assim encantada com as modelos e com tudo e toda vez que eu vejo eu me arrepio eu tenho vontade de estar lá então acho que assim é um sonho muito grande em busca da fama Raíssa enfrenta desafios desde muito nova a menina do interior do Rio de Janeiro sonha em viajar o mundo como um modelo desculpa por que se emocionou? por que você se emociona? o sonho de Raíssa é o mesmo de muitas meninas do Brasil e do mundo eu me lembro de gostar de câmera de tirar foto desde pequenininha minha mãe sempre viu esse talento em mim estamos em Araruama município do interior do Rio de Janeiro é aqui que Raíssa mora com a mãe hoje eu estou deixando a senhora ficar quietinha ela se dedica na busca pelas câmeras passarelas e por melhores condições de vida como a maioria dos brasileiros é uma vida dura sofrida tem que trabalhar mesmo duro para poder conquistar alguma coisa a família de Raíssa é simples trabalhando como modelo ela já conseguiu ajudar um pouco em casa e assim ajudou o irmão a cuidar do tratamento dentário ajudou o outro irmão a tirar a habilitação é um tênis que ela queria ter e não podia ter um celular que ela queria ter ainda não temos muita coisa mas eu acho que muito em breve teremos a nossa casa própria nosso carro e também poder ajudar as pessoas mais próximas da gente Vanessa é manicure trabalha desde os 9 anos de idade e abriu mão dos próprios sonhos para se dedicar aos sonhos da filha fui até convidada para trabalhar no Qatar num salão no Qatar foi quando a Raíssa foi convidada para ir para a Coreia aí ia ser no mesmo período aí ou eu abri a mão do meu sonho ou do dela porque eu teria que ficar lá um ano sem voltar ao Brasil a dedicação da mãe é reconhecida pela filha eu perdi meu pai quando era mais nova então a minha mãe era tudo para mim e enquanto entramos na Coreia a gente sempre falava por ligação de vídeo essas coisas em trabalho eu ligava para ela em momentos difíceis eu também ligava para minha mãe e ela tudo para mim não tem o que falar Raíssa perdeu o pai em um acidente de moto quando ela tinha 9 anos de idade um episódio que obrigou Raíssa a amadurecer mais cedo ele morreu de acidente de moto e foi assim no começo foi difícil obviamente foi bem complicado e tal para crescer mas eu acho que isso de uma forma me ajudou a ser quem eu sou hoje e a formar essa minha personalidade e formar a minha motoridade também desde então ela a mãe e os irmãos passaram por muitas dificuldades é complicado porque o dinheiro quando chega para a gente você tem que pagar as pessoas que te emprestou que acreditou no seu sonho um sonho que já deu seus primeiros passos rumo à realidade Raíssa já participou de algumas campanhas até chegou a ir para a Coreia do Sul durante uns três dois meses ou menos eles arrumaram um trabalho para mim na Coreia do Sul e aí eu fui pela primeira vez para a Coreia do Sul minha mãe me acompanhou na primeira viagem e aí eu fui na primeira vez aí depois eu voltei da segunda e até terceira mas afinal o que alimenta esse sonho fama dinheiro vontade de representar uma marca uma modelo de sucesso pode conquistar uma vida de luxo com altos cachês a gente tem que pensar que em algum momento da vida dela ela vai conseguir 400 mil dólares por ano a indústria da moda movimenta quase 180 bilhões de reais por ano no Brasil e ocupa o quarto lugar no ranking mundial de venda de produtos têxteis e de confecção um mercado milionário e concorrido as pessoas sempre depois do fenômeno da Gisele Bint toda menina acha que rapidamente na vida dela ela vai ter o mesmo sucesso que Gisele e ganhar o mesmo dinheiro não é toda vez que tem um Pelé não é toda vez que existe uma Gisele ou uma Laís a gente está muito preocupado como agentes de modelo com aquelas meninas que são operárias que tem uma profissão são modelos que vão estar no mercado e que vão ganhar a média do que todas as modelos têm hoje Raíssa faz parte das modelos consideradas operárias está construindo o caminho para ser uma top model de sucesso eu não quero ser melhor do que ninguém eu não quero subir em cima de ninguém para estar no topo eu quero subir por mim mesma e pelas minhas diferenças por quem eu sou e pela minha personalidade e pelo meu talento está satisfeita sabe quando você chega assim você vê que você já está no lugar que você quer estar que você batalhou para aquilo e que todas as dificuldades foram valer a pena para mim isso seria o topo assim chegar no ponto de eu falar satisfeita com tudo chegar no topo brilhar no meio de tantos flashes uma carreira que pode pagar bons salários mas que também cobra um preço alto eu digo que sim que as maiores modelos que eu coloquei no mercado elas foram sempre muito focadas em resultados elas vieram realmente para trabalhar e focadas em resultados além do talento delas esse foco em resultados e qualidade fez uma grande diferença para elas se tornarem elas são super top models super modelos que dão vida cara corpo e forma aos super sonhos e como diria ela a figura que já foi inspiração para tanta gente o sonho sempre vem para quem sonhar tudo que eu fizer eu vou tentar melhor do que já fiz esteja o meu destino onde eu estiver eu vou buscar a sorte ser feliz tudo que eu quiser esse foi o CNN séries originais na semana que vem a gente continua acompanhando as séries super modelos e fronteiras do Brasil até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto